O Brasil doou 86 milhões de dólares para a distribuição de vacinas Covid-19 para outros países em caráter de cooperação humanitária. O objetivo do governo brasileiro é promover o acesso igualitário aos imunizantes em todo o mundo. Essa doação não impacta na manutenção da atual estratégia de imunização. Dados do Ministério da Saúde mostram que 18 milhões de brasileiros já podem tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A orientação é completar o esquema vacinal para garantir a máxima proteção contra a doença.